Mano, olha esse em 20, velho. Parece que vai ter um desenho animado do nada, tá ligado? Fiz um bagulho muito engraçado nisso, mano. Saca aí, saca aí. E aí, e aí, e aí. Olha os três, mano. Tem uma dó aqui esperando. Opa, tropa, beleza? Como vocês estão, tropa? Começou um videozão aqui, Insanamente Sano. Hoje eu vou jogar um CS Rank, de entendeu, tropa? Pra trazer mais conteúdo aqui pro canal, entendeu? Não só o Highlight, que eu vou trazer. Trazer tudo misturado. Dicas de preparo e tudo, tropa. E para me ajudar, você... Só basta fazer uma coisa, tropa. Se inscrever no canal e deixar o seu like, entendeu? Fazendo isso, vocês vão ter todas as informações que vocês queiram. Só deixa aí nos comentários aí. O que vocês queiram que eu traça, né? Aí vocês... Eita. Vocês deixam aí nos comentários, tipo... DPI para tal celular... É... Rude melhor pra... Instant Play e tudo. E pode comentar aí, tropa. Não tem a vergonha. Eu vou trazer cada comentário... Eu vou trazer a DPI... Para os celulares. Tipo, meu celular aí eu achei a DPI. Um pouquinho certo, eu não sei. Eu acabei de colocar. Eita. Esse cara tá com... Frenético. Provavelmente eu vou morrer, tropa. Agora... Vou dar a cara. Opa. Tem um carinho aqui. Subi, subi. Eita. Tem carinho ali em cima. Caramba, mano. Tô bugado. É aqui, meu parceiro. Tá bugado. Tchonix, né? Subiu. Tô bugado demais, tropa. Não, deixa esses caras aí. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui. Morreu. Morreu. Ai, tropa. Tropa. Hoje eu vou soltar um ADPI boa para qualquer celular. Para qualquer celular. Só espera até o final do vídeo que vocês vão ter um ADPI massa para todo o celular. Tropa, se você tiver um celular de 32GB, dá... Pode ser qualquer giga. Vai encaixar perfeito no seu celular, tropa. Se não encaixar, vocês falam qual o celular de vocês e eu vou trazer especificamente dos celulares. Eu sei que tem cara aqui. Eu vou descer aqui agora. Provavelmente vai ter cara aqui embaixo, não é possível. Bora que bora, tropa. Eu sou malandre. Você vai ver? Então, toma essa aqui, então. Toma. Aí, tropa. Morra. Não sei. Essa segue. Tropa, você viu? Tá encaixando capa perfeita, tropa. De USP, vocês viram lá. Já tá encaixando perfeito. Eles vai ver, eles vai ver. Tua cara é tchau. É. Tchau eu, né? Desligar a calca aqui, porque esse cara é muito chato. Eu confio, meu parceiro. Eu confio em você, mano. Você é sem licota sua, mano. Mano, o cara já morreu. Ah, não, não vai ver. Não vai, mano. Não vai, mano. Não, vai que nem. Não, mano. Não, não, não. Não erro rude, não, cara. Eu tô gravando esse áudio. Vai. Não dá, mãe. Fazer um highlight com essa conta aqui também. Só não... Rembindo, rapindo. Isso, cara. É, tropa. Tá meio dando aqui as bugadas, tá ligado? Bugada não. Travando. Eu acho que X1 não trava, mas... Também tá travando mais, não. O que eu tô falando. O que eu tô falando? Toma. Passou a mão na cabeça. Ele caiu. Eita, não é possível que não vai vir ninguém pra cá, mano. Se não vir, eu mitei. Nossa. Perdi vida. Oh, shit. Não perdi vida. Opa. Quase que eu caí. Oh, shit. Sou mito, ó. Sou lindia. Sou a lindia. Encaixou o peito porque eu nem puxei, capa. É, os caras vão ficar putos. Deixa eu ajeitar o microfone aqui. Aí. Peraí. Vai microfone. Aí, tropa. Ajeitei o microfone. Tá mech. Mech demais, mechizada. Tropa, desculpa aí o travamento. Porque... Não sei o que acontece aqui no... Contra Squad. Ranqueada. Mas no X1 fica normal, tipo... É só lançar o imóvel que já era. Pronto. Parou de travar um pouquinho. É, tropa. Se esses caras aparecerem aqui, vai tomar. E aí, amigo. Licença. Licença. Toma, o peito aí. Mexe. Vai, vem. Tá, pega. Só tá eu e mais um, tropa. Nem percebi. Que não é pão. Tem que pegar aqui, ó. Subir aqui. Se botar a cara, tchau. Aí, tomou? Não tomou. Ai, toma. Clipa aí, família. Clipa. Clipa aí, família. Clipa, clipa. Rapo. Clipa aí, me manda lá no... Privado lá do Instagram, tropa. Vou deixar... Minha roupa aparecendo aí na tela agora. Três. Dois. Um. Apareceu. Os caras, os caras, os caras, os caras. Bora ver o que os caras estão falando. Fala, 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 fala. Fala tudo, mas fala tudo. Não tá falando nada, não. Puxou a W, porque sabe que eu... Deixar na mão do pai, o pai domina, né, tropa? Eita. É, se eu pegar aqui muito aqui, eu acho que eu vou tomar, mano. Será que eles vão passar por aqui? Vai, nada. Se eu morrer aqui, é acupete seis, os caras bobos. Nem tá me vendo aqui, mano. É, maciota, maciota, maciota. Maciota. Toma. Maciota. Jogou. Toma. Jogou pra cima. Tchau. Tem gelo, tem gelo, por favor. Não tem nada. Ó, tropa, vou ficar aqui na contenção. Deixa eu passar pra lá, porque eu já tô sem gelo, né. Vai piorar mais ainda. Subi aqui. Subi aqui. Opa. Esse cara vai ter que aparecer. Se aparecer, toma. Não dá, não dá, família. Família, o vídeo foi esse. Se... Não, peraí. Hã? Eu vou lá pra calcular, eu vou lá pra falar a DPI e a sensibilidade, beleza, tropa? Eita, vamos ver o meu personagem. Pronto. Bora lá pra DPI e a sensibilidade para os celulares, beleza, tropa? Bora. Tropa, a DPI vai ser qual? Vou só até quebrar vocês. A DPI, ó, baixa, vai ser 600. O seu celular que pega que tem 960, pra cima. Vai ser uma DPI meio alta. Vai ser... Qual DPI? Ah, vai ser a DPI, sim. Essa, tá. Vai ser essa DPI. Acessibilidade do jogo, para as duas DPI. Primeiro, 89 geral. É... O que mais? 75 red dot. Mira 2x vai ser 98. 4x vai ser... Pensando... Não, deixa eu ver qual que é. Ah, era esse aqui, tropa. A 4x vai ser 96. E a medida da planeta que vocês... Se vocês jogarem, vai ser... 30 e 1. Vai ser 31. Tropa. Então, essa foi a sensibilidade. Se vocês... Não dê certo que essa sensibilidade... Essa sensibilidade, tropa... Pode deixar aí na descrição, em seu celular. E... Fala... É, só o seu celular. Só a marca do seu celular e... O nome do seu celular, beleza? Que o próximo vídeo, eu vou trazer por Tintin... Por Tintin, por Tintin. É... Cada sensibilidade de celular, beleza, tropa? Então, espero que vocês tenham gostado. Falou. E... Fui.